Mesmo com a pandemia, este ano teremos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Logicamente, com todos os cuidados necessários e de forma virtual. Por enquanto, os corredores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI estão vazios. Por aqui, apenas serviços administrativos internos estão funcionando. Mas mesmo com a pandemia da Covid-19, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla teve início. No Rio Grande do Norte, somos 17 instituições apaianas. Então, durante toda essa semana, a Pai Mossoró está realizando suas atividades na modalidade online, como vem acontecendo durante todo esse período de pandemia em combate ao coronavírus. Então, mediante isso, as nossas atividades estão acontecendo durante toda essa semana. O evento também é conhecido no Brasil como a Semana das APAIs. É quando as associações de todo o país realizam programação para celebrar a semana e refletir sobre o protagonismo da pessoa com deficiência. Ele vem com uma independência desenvolvida, porque muitas vezes a gente acaba sendo independente dos outros. Ainda mais algumas pessoas que a família não quer, inclusive, que seja independente, que não seja tão, como posso dizer, autônomo. Porque essa autonomia, essa independência é necessária para se desenvolver esse empoderamento. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começou nessa segunda-feira, dia 24, e segue até sexta-feira, dia 28. Lembrando que, por causa da pandemia, todas as atividades estão sendo online. É uma atividade que acontece de forma remota online, mas que ela tem proporcionado que a gente dê essa continuidade aos nossos serviços, às nossas atividades, aos nossos eventos, e contando com a participação justamente dessa família. Ela é extremamente parceira, participativa desse processo.